Agência Riso Yasmin, boa tarde! É ela, a Agência Riso Oi gente! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal E no vídeo de hoje, gente, tô até fingindo que eu tô no escritório Na verdade eu tô no meu escritório, né? Pra começar sério com vocês, coloquei até um óculos aqui Só tá de rosa porque esse aqui é o uniforme da Riso, tá? Quem acompanha no Instagram sabe que esse óculos não tem mente, não tem grau no caso Mas a gente continua pra fingir, passar uma seriedade aí pra vocês, tá? No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto mais sério Que é a abertura da nossa Agência de Influenciadores, a Riso Vem com a gente que eu ia te contar um pouquinho mais Tava doida pra contar pra vocês e chegou mais um integrante da Riso Tava doida, doida, doida pra contar pra vocês sobre... Tava doida pra contar Sobre essa novidade, da Riso Porque a Riso... Cura Senta aí Gente, eu tava muito ansiosa pra poder compartilhar com vocês aqui do YouTube também Já compartilhei com o pessoal do Instagram Que é quem nos acompanha todos os dias Se você ainda não me segue, é arroba as minhcachilho no Instagram E as minhcachilho no TikTok Se quiser seguir o Lucas também, é arroba mais o Lucas E pra quem quer seguir a Riso? E pra quem quer seguir a Riso? Arroba agência.riso O riso.agência Agência.riso Então eu queria vir compartilhar com vocês que a gente abriu uma agência de influenciadores Pois é, gente Levamos a sério a palhaçada Que é a frase que eu uso no meu Instagram Levamos a sério a palhaçada E é isso Estamos levando a sério mesmo Esse já é o nosso trabalho há mais de 4 anos Trabalhamos com a internet Vivemos disso Riso surgiu com o intuito de suprir as minhas demandas As demandas da Riso E a 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 Riso Expandir pra mais pessoas Pra mais influenciadores Pra mais creators Que a gente fala No primeiro momento A gente vai estar somente trabalhando pro meu perfil Mas logo, logo Logo mais Antes que vocês esperam A gente já vai estar com o casting aí aberto Com outros influenciadores na Riso E é isso Tem alguma coisa pra falar? Tenho Não, tipo assim Até porque a Yasmin A Riso Não é só uma agenciadora de influencers A gente quer levar todo o nosso conhecimento Pra poder ajudar as pessoas a virarem um influenciador Poder levar o conteúdo pras pessoas que tem uma empresa E querem posicionar ela Na sua... No seu Instagram No digital E tal Então a Riso vai partir por esse lado também É No caso a gente vai ter agora O saque da Yas Yas, me ajuda? Ah, responde Yas, me ajuda Saque Empresa tá assim O que que eu faço? Yas O que que eu faço pra me tornar uma digital influencer? É o saque da Yas, entendeu? Aí eu já vou aqui Boa tarde Yasmin A gente é a Riso Que viagem é essa, véi? Então, gente A Riso nasceu Já estamos a todo vapor lá no Instagram No dia que a gente lançou Já batemos 10 mil seguidores Já estamos 14 mil seguidores Hoje estamos no segundo dia do lançamento E já estamos com 14 mil seguidores A gente tá indo no primeiro dia Não deu 24 horas Não deu 24 horas que a gente lançou Já estamos com 14 mil seguidores Então foi muito legal Ter compartilhado isso com vocês Quando eu compartilhei lá nos stories Eu tava super nervosa Eu tava me tremendo, inclusive Falei até pro Lu Porque sempre que a gente dá um passo novo Faz uma coisa nova Em que a gente não tá acostumado a fazer Sempre dá um friozinho na barriga, né? E é gostoso sentir esse friozinho na barriga E até porque a gente já vem sonhado com esse projeto Há muito tempo Tipo assim, uns 3 meses atrás Mais Mais, né? Mais, mais Desde que a Bruna começou com a gente A gente já tava pensando Não, sim, mas efetivamente que a gente Não, sonhado realmente faz muito tempo Mas começar do projeto faz uns 4 meses Que a gente abriu o CNPJ A gente abriu conta em banco A gente fez toda a arte, todo o digital Então, pô, ontem no lançamento, assim Pelo menos eu ainda tô meio... É, a gente tá muito animado, assim Animado E a Riso, ela vai vir com um olhar bem diferente Porque eu, como influenciadora digital Pude mostrar pra quem trabalha comigo hoje O que me faltava O que faltava na minha produção O que eu sentia muita falta numa assessoria O que eu precisava pra conseguir trabalhar bem E graças a Deus E graças ao Lucas A Bruna E tantas outras pessoas que trabalham com a gente Que são super competentes A gente conseguiu chegar num formato muito legal E hoje dá super certo de trabalhar Então eu quero pegar esse formato Que eu já trabalho E fazer pra outras pessoas também Compartilhar com outras pessoas Pra que elas possam crescer cada vez mais na internet E deixar o seu negócio, né Mais fácil de lidar Não ser uma coisa estressante Porque, gente Eu nasci pra fazer vídeo Pra gravar vídeo Sou criativa Agora, essa parte aqui burocrática Meu amor Eu não nasci Então eu mais me estressava Quando era tudo eu que tinha que fazer Do que aproveitava Então eu não tinha tanto tempo Pra pensar em vídeo novo Pra criar Pra colocar toda a minha energia naquilo, sabe E aí quando a gente fez Esse jeito de trabalhar Dar riso Saiu um peso das minhas costas E eu consigo criar Tenho mais tempo pra criar Tenho mais tempo pra pensar Em coisas novas pra fazer no perfil Que é isso que eu mais gosto de fazer Deixa a coisinha chata pra... Pro catch É porque assim, ó Tem algumas pessoas, né Tá tendo uma polêmicazinha No Instagram Que muitas pessoas acham Que é fácil trabalhar como digital influencer Mas assim, ó Tenta Você que tá aí assistindo Que tenha essa dúvida Jogar dois vídeos por dia Todos os dias Que engajem Que dá conteúdo Entendeu? É um trabalho Muito estressante Na parte criativa E por isso que nasceu a agência Pra deixar a Yasmin Totalmente livre Pra essa parte criativa Sobre isso que o Lu falou Eu acredito que A gente precisa respeitar Todas as profissões E em todas as profissões É lógico que vão ter profissões Que são mais fáceis E são mais gostosas de trabalhar Do que outras Só que Cara É assim, né Não vai ser tudo igual São todo mundo Trabalhavam com a mesma coisa E o mundo só existia de uma coisa A gente não pode Qualificar o trabalho De alguma pessoa, sabe É muito chato Você querer Se exaltar Desqualificando uma pessoa Colocando outra pessoa Pra baixo Todas as profissões São muito importantes E todas as profissões São Válidas Sabe No mundo Inclusive Digital influencer, gente Que é uma profissão nova ainda Cada vez cresce mais No mercado Muita gente A gente fala Ah, é muito fácil É muito fácil Faz Simples assim E é isso que a Riso Vai também Te ajudar A fazer Colocar em prática Já que é muito fácil A gente vai ajudar vocês A colocar tudo em prática Quem quer ser um digital influencer Ou trabalhar na mídia Ou colocar a sua empresa Na mídia também É isso Mais alguma coisa Eu acho que E pensando nisso Assim A gente não vai conseguir Primeiro momento Atender todas as pessoas Ah, isso é importante falar A gente não vai conseguir Atender todas as pessoas Meu, não vai chegar nem perto Cara, tem mais de 15 mil pessoas Querendo ali Ser agenciada É impossível Uma empresa conseguir Atender todas as pessoas E pra isso A gente criou Um espaço Com a IaaS Comigo também Vai estar a Bruna Que a gente fala um pouquinho mais Sobre esse assunto E dá umas dicas a mais De como a gente começou De como a gente começou Qual foram as nossas experiências Quais foram as nossas dificuldades O que a gente fez Pra superar essas dificuldades Então A gente vai abrir Esse espaço agora em julho A primeira inscrição Se eu não me engano Vai acontecer dia 4 de julho Pra quem quiser se inscrever Agora Já de primeira Já garantir seu espaço Vai ser por um tempo limitado Então já garanta lá Já se inscreva Fica de olho Lá no Instagram da agência E no da IaaS Que ela vai postar tudo Lá pra vocês Isso E é isso gente Eu acho que é muito legal Quando a gente tem conhecimento De alguma coisa Compartilhar com outras pessoas E a gente quer usar O nosso conhecimento Do que a gente viveu E vem vivenciando Nesse meio da internet Que é algo novo ainda Compartilhar com vocês também Eu gosto de dizer Eu não sou professora Eu não tô aqui pra ensinar ninguém Muito pelo contrário Eu só quero compartilhar Como uma amiga Como se a gente fosse Sentar e tomar um cafezinho juntas E eu te falar E aí você me perguntar assim IaaS O que que eu faço? E eu ia falar Cara, eu fiz isso Fiz aquilo Aquilo não deu certo Aquilo deu certo E eu acho que você poderia fazer assim É Porque não tem uma regra Cada um faz do seu jeito Mas eu vou compartilhar com vocês O jeitinho que eu fiz Pra chegar até aqui Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Essa é a grande novidade Que eu tinha pra contar pra vocês Sigam a Agência Riso Lá no Instagram Eu também O Lu Todo mundo Ah, deixa nos comentários Alguma dúvida Que você quer saber Sobre esse e-mail aí As boss Que não tem nada de boss, né? Olha aqui como é que eu tô O uniforme da Riso é rosa Você tá falando sério? Não é rosa É rosa Não é rosa Se não é Agora vai ser rosa Eu vou até mandar aqui Que a gente vai fazer Um uniforme Rosa É precipeso Beijo, gente Essa é a Yasmin Castilho Vai, vai O Riso cura Cura Yasmin Castilho Pega a miséla Pô, 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 pô Pedi